Olá, mais uma vez, é com muita gratidão no meu coração que eu chegue até você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Estamos estudando sobre o tema Conformados à Imagem de Cristo, baseado no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Que o Senhor, mais uma vez, nos conduza, através do Seu Espírito, na Sua Palavra, para que este assunto venha a causar um profundo impacto no teu coração, a ponto de te levar aos pés do Senhor, para que você possa refletir sobre o verdadeiro significado da salvação na tua vida. No último estudo, nós estivemos lendo Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 13. Foi o fechamento do entendimento, da compreensão que nós tivemos acerca da queda, tanto da atmosfera espiritual que Adão e Eva viviam, como também aquilo que lhes ocorreu em consequência do fracasso, do pecado, da desobediência a Deus. Porque quando o pecado entrou na vida do homem, a primeira grande e terrível obra que ele fez foi no seu espírito, naquela faculdade que Deus criou para que ali a voz de Deus se expressasse. para que ali a realidade espiritual se manifestasse, através da consciência. E aonde o Espírito de Deus poderia se mover dentro do homem, habilitando, capacitando, através da comunhão. Então a voz de Deus na intuição, a realidade espiritual na consciência, a habitação do Espírito, através da comunhão. Porque essas são as faculdades do Espírito do homem. E o que aconteceu mesmo? Como a Bíblia descreve isso? Simples. O homem, ele nasce espiritualmente morto. Efésios 2, 1 vai dizer isso para nós. Que a salvação, ela começa no Espírito. Ela começa no Espírito e atinge a nossa alma. Isso é tão importante. É sobre este tema que nós estamos estudando. Como Deus vai nos transformando até nos conformar à imagem do Seu Filho. Então em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, onde diz que meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Somente até aqui. Essa é uma sentença que Deus colocou ao ver o pecado se multiplicando na terra, em consequência da queda. Aquilo profundamente desagradou a Deus. Mas quando lemos Atos 2, 1, vemos o Espírito Santo descendo para habitar o homem. Como foi possível isso? A explicação está na cruz. A explicação está naquele homem, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, que encarnou. Ele encarnou, embora tendo sido um homem, como eu e você, ele não foi um homem contaminado na sua carne. Ele venceu todas as paixões da sua carne. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele foi o único homem aprovado por Deus. Ele foi o único homem que a lei não encontrou nele algum lugar de acusação e de condenação, porque ele satisfez todas as exigências da lei. Ele foi o único homem que cumpriu a lei. Este é o nosso Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele é a nossa vida. Galatas 2, 20 diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você ler Filipenses capítulo 1, o versículo 20, Paulo vai dizer, não vivo eu, mas Cristo. Mas ele vai dizer isso de uma outra maneira. Ele vai dizer que Cristo é a sua vida. A mesma questão que ele diz em Galatas 2, 20. Também é a mesma questão que ele vai dizer, ou da mesma maneira ele vai dizer em outras palavras, em Colossenses, o capítulo 3, quando ele vai dizer que Cristo é a vossa vida. Viver Cristo, tê-lo como nossa vida. É a maior experiência que alguém pode ter nesta terra, em sua vida, na totalidade do seu ser. Esta é a mais elevada e sublimidade que Deus nos dá, Cristo. Por quê? Porque agora, aquela sentença que está em Gênesis 6, 3, ela não nos atinge mais. Nós iremos estudar isso quando, em Romanos capítulo 7, 8, nós vamos falar sobre três leis espirituais. E aqui nós vamos compreender que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado e da morte não nos atinge mais. A importância disso na nossa experiência muda tudo. Compreender que agora o Espírito de Deus habita em nós. Permita-me citar alguns textos e que você medite neles. Anote cada um deles e medite neles. Para você entender que a sentença de Cristo, ela é maior. Não que nós desprezamos o que Deus disse. O que Deus disse em Gênesis 6, 3, existe até hoje. O Espírito de Deus não habita no carnal. No homem carnal. Mas agora, um homem, este homem celestial, é a nossa vida. Ele habita dentro de nós. A nossa faculdade, o Espírito, essa faculdade foi vivificada. Então me permita colocar alguns textos para você. Especialmente no Evangelho de João. Eu quero ler alguns textos. João capítulo 14, e o versículo 17, diz o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No versículo 16, ele fala do Consolador, que viria para nos habitar para sempre. Eu quero parar nesses dois textos, mas eu quero prosseguir no próximo programa, para que você entenda isso. Que agora o Espírito veio. Veio nos habitar. Nós temos o Espírito de Deus, habitando o nosso Espírito. E se ele habita, ele nos leva a duas experiências, a andar no Espírito, e a sermos cheios do Espírito. Na nossa intuição, na nossa consciência, e na nossa comunhão. Aí teremos a vontade, as emoções, a vontade, a mente, as emoções, debaixo do governo espiritual. Esta é a definição do que é um homem espiritual. Que Deus te abençoe. Ele continue falando ao teu coração.